Rapaziada, vocês vão pensar que é da ponta cabeça, mas não tá, o cilindro saia aqui em cima, agora tá saindo aqui Pistão de CBR 250, é 36, agora é uma mula sem cabeça Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo Há um tempo atrás, eu tinha feito um store no Instagram e falava um pouco sobre um motor mula sem cabeça Não é mula sem cabeça, é um motor horizontal Espera aí, mula sem cabeça seria, se você não tivesse, é um motor de titã deslocado para o horizontal Não, não é sem cabeça, ou arruma um nome pra esse motor aqui, não sei se tem esse motor no Brasil Sei que se não tiver, esse é o primeiro, mas se tiver, esse é o primeiro também Eu acho, eu acho que não tem Rapaziada, ó, explica pra galera, o motor de titã 2000, ele tem um motor vareta Só que o Cauê tampou, né, o contra vareta, ele não tá de ponta cabeça aqui, tá rapaziada Vocês vão pensar que ele tá de ponta cabeça, mas ele não tá O cilindro saia aqui em cima, agora tá saindo aqui Eu soltei tudo aqui, ó, eu vou desmontar ali pra vocês conseguirem ter uma noção certinha Mas era pra ele tá saindo aqui em cima, aqui subindo aqui pra cima Eu tampei ele, fiz toda a parte do preenchimento, soldo aqui Adaptei aqui uma parte de cima de 150 aqui, pra sair pra frente Que pistão que é esse aqui, Cauê? Fala pra galera aí Pistão 76 milímetros Pistão de CBR 250, 76 milímetros, rapaziada, olha isso E o curso aqui é original, não tem pino curso, sabe Cauê? Não tem nada Não compensa com o B3 aqui? Não, o pessoal diz que os motores sem curso giram mais, né Agora calma, a gente quer 49 de curso aqui, mas dá pra gente montar com esse curso Depois dá pra ficar o do Piria Brequim Ah, pra colocar o Piria Brequim do CRF É o Piria Brequim do CRF? CRF É, o Piria Brequim do CRF Ó, rapaziada, aí, que motores que que é o aí? Que motores que é o aqui? Esse aqui é o mobilete Ah, o mobilete? O mobilete Rapaziada, quando o Rico foi comprar o mobilete dele O cara tinha um chassi lá de mobilete velho Verrujado, todo podre Aí ele falou assim, ó, leva isso aqui junto de brinde Aí ele trouxe embora Aí eu tinha aqui uns pedaços de tubo, captava um tubo, torneei ele Tornei o tubo E adaptei um tubo aqui Copiei aqui, fiz os encaixes de rolamento aqui pra um rolamento de caixa de direção de 150 Aqui, eu tinha um quadro velho ali Um quadro velho de sucata ali Cortei aqui um quadro de 150 Coloquei aqui a parte de baixo aqui, ó A parte pra poder fixar aqui a balança, fixar o motor Aqui já usa roda 18 Aqui tá usando uma suspensão de 150 Só que na hora que eu fiz a pré-montagem a primeira vez A tampa de válvula eu já pegava na roda Porque tá usando roda 18 Aí o que que eu fiz? Eu cortei o... Só um pouquinho mais A paradinha Ah, porque eu queria a estrutura, a ciclística dela um pouco mais... Mais legal Eu acho que a ciclística de mobilete seria bem estranha Aí eu peguei e tirei daqui de baixo o eixo que tá ali aqui embaixo Joguei pra frente e pra cima, né? Ele paga pra cima e pra frente Pra poder deslocar aqui um pouco da a tampa Que ela tá mais baixo do bolo Aí a ciclística dela virou uma titã Rapaz, eu mostro o outro lado aqui, Tito Mostra pra galera ver que realmente o motor é o Titan 2000 Olha aqui esse lado desse motor, parceira, tá? Olha aqui o bagulho louco Top Motorzinho realmente o Titan 2000 E feito um mula sem cabeça Cilinguinho Romac Cê tá doido? Ah, vai, mas ainda cilindro Romac Vou desmontar ele ali pra montar a cara Cabeçou a gente com os 750 mesmo Cabeçou a gente com os 750 Vou desmontar ele aqui Pra você ver como é que eu fiz aqui a parte De colocar a opção 517 nesse drama aqui Beleza, vamos desmontar aqui e ver como que tá o projeto desse motor Vou até sentar aqui porque eu quero ver que perto desse aqui Essa cadeira aqui não é uma armadilha não, né? Não, não Tem umas cadeiras aqui que cê vai sentar, Fico Só vê as pernas passando na orelha Nossa, essa cadeira é... Essa cadeira é... Aí, rapaziada Pistãozinho CBR 250 Já falta fazer as carros ainda 76 milímetros Ô, tá ligado que lançou a nova 300, né? 2003, que é a CB Twister 300R Acho que é isso mesmo, né? Se eu não tô errado E eu acho que é uma questão desse, tô usando 76 milímetros Se eu não tô enganado Só que é 63 de curso, né? É o mesmo curso da Twister e da 160 Aí dá 294 cilindrados, é ótimo Se eu não tiver errado Nunca até jogava mais recentemente É, nem pra fazer a moto realmente no trem Essa é a idade, esses eram com seis cilindrados Camisonar grossa Com camisado, no CD do Romac Isso aqui é uma biela do quê? Uma biela de Twister Biela de Twister Uma biela de Twister Eu fiz o pino, né? Eu usinei as pontas do pino Pra usar a biela de Twister E... Passa no câmbio tranquilo Passa no câmbio tranquilo Você já usou as laterais dela já? Não, ela não precisa É mesmo largura É uma largura E olha, ainda dá pra aumentar um monte de curso Usando a biela de Twister ainda Por enquanto aqui não vai usar curso, rapaziada Vai usar... É, por enquanto vamos ver se é a teoria do motor Com um pouco... Com pouco curso Se funciona mesmo Eu tava comentando no Cauê aqui A única coisa que daria pra gente melhorar aqui Seria subir um pouco o RL Porque esse motor de varieta o RL é bem baixo, né? O original, se não me engano, é 22 O 21 de RL, 0,21, 0,22 Aqui com a biela tá um pouco menor Que é o vela de 102 milímetros Vai andar com 0,24 de RL Mas esse motor de atalho mesmo com 0,30, 0,32 Só que aqui com a bielinha bem curtinha Aí eu tenho um velho de estrada também Não, mas aí é para o futuro Vamos fazer esse projeto aqui E outra coisa aqui Na hora de eu fazer a parte da furação aqui Eu desloquei um pouco pra cá Pra na hora que a biela for fazer força A furação do que? A furação aqui da parte de cima Ah, entendi, entendi Eu já deixei ela deslocada já um pouco pra trás Já na hora que a biela for fazer força Ela não vai ter ângulo pra fazer força Então ela vai subir bem, bem, quase reto, entendeu? Pra não ficar forçando a camisa nada É pra ser um motor que realmente dure bastante Eu acho que o motor desse aqui Eu acho que por ele estar horizontal aqui Quase que mergulhado Mais uma vez, só pra ele entender aqui Aqui é o bujão de óleo Pegar uma carcaça O que é esse bujão aqui? O que é esse bujão aqui? Ah, esse motor de amido Tá, beleza Ó, esse aqui é uma carcaça normal Aí, rapaziada Aí, é isso Agora vai dar até de ficar aqui pra ganhar 20 mil, ó Então já vai gastar 2 mil Ó como é E agora como que ficou Tá vendo, ó Ela saia pra cima Aqui era uma Era uma Era tipo uma girafa Agora é uma mula sem cabeça Então é a gente que ficou, rapaziada Olha aí Aqui é onde saia, tampei tudo aqui É, tampei já a parte aqui do respiro aqui, né A parte aqui da galeria, eu refiz aqui e tudo A lubrificação, posso subir o óleo pra cima? Ó, já tá feita já Tá feito? Tá feito aqui já É a primeira coisa que a galera vai saber Vai perguntar como vai subir o óleo pra cima? Tá feita já Rapaziada Eu vou soltar aqui, ó Por outro freio aqui E ele sai aqui, ó Nessa Nessa galeria Então ele vai subir aqui Vai subir com o cilindro de 150 No cabeçote Capa de válvula Normal Normal Vai ser como fosse o motor ali Além de ser o motor vareta Com o cilindro pra frente É para cima de 150, né Não vai ser mais vareta Vai virar um OHC Aí o cara fala Não, o OHC não é motor de estrada Não, o OHC É um motor com corrente de comando Isso, é um motor com corrente de comando Com comando único Aqui ó, já estou usando já uns prisioneiros de twister Eu acho que uns prisioneiros 10 milímetros aqui Desse lado E aqui vai usar prisioneiro 8 milímetros Eu acho que esse motor aqui vai ser um motor bem duradouro É um motor que não vai ter novidades É um motor que vai dar para levantar nele E ir para onde quiser E dar para o rolê lá para o pesquete Ah, dá para mesmo Dar para aquele rolê assim Que aquela motinha ali O problema é que é uma bilhete, né Mas você vai com a sua boca aqui Eu também vi Se lasque, eu vou com essa aqui ó Então Esse canto da Reis Ó, tem que passar um dinamômetro que você descreve Essa bicicleta aqui, eu acho que ela já passou da hora já Que passaram dinamômetro que ela tem Porque a gente tem muito tempo Mas em cavalo você tem, tranquilo Tem, porque lá no evento As titãzinhas, as 360 fuçadas Não chegaram nem perto É E esse cabeçalte já é o cabeçalte do número aqui É Estava finalizando nem ainda É, esse cabeçalte aqui Era um outro cabeçalte que tinha ali Eu enchia de solda aqui A forma de planar ainda Para poder Vou acabar de planar ele Para poder colocar ele Certo então rapaz Então esse aqui é um projeto aí Que estava amoitado A gente não quis trazer para Porque se a gente quando lançam esse projeto aqui Aí até é fazer, demora Aí demora às vezes meses Aí a galera vai cobrando, né Como é um negócio único, né A gente não sabia A gente não sabia qual seria o tempo Que ia demorar para chegar nesse resultado Porque é muita dificuldade para fazer Então eu acho que esse ponto Chegou aqui agora Agora é só encaixar as peças E depois montar Então aí vai terminar esse projeto É preensar a vida brequinha E a gente volta no próximo Só que eu já quero fazer um Uma pequeninadinha já Ó, pode aqui Essa moto aqui vai ter 225 litradas, né Não sei, nem fiz o cálculo É, vai ter uma Não, mas eu acho que... 76 por 49 mil e meio de curso Isso É, tem que fazer uns calcões aí Mas você acima de 225 cilindrados, certo? A moto atlora? 223 cilindradas Será que... Borrachinha? Ah... Essa moto, pergunta aqui no carro agora Essa moto vai ser carburada ou injetada? Carburada 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 Dá pra injetar tudo na mídia É, ó Centralzinha a Atom Aí depois eu tiro o chicote da Miss Coloca o chicote aqui A Atom Tá lá na Miss Não quero ver Aí, se caso eu perder com o editor Aí eu ponho Vixe, editor Caburada também morre Então não vai ter Então não vai dar, não Não vai não? Vai não Não vai ter graça aí Mandou uma foto aqui de 191 cilindros por hora Fui busy Que isso? Mas foi Será que eu lembro? Não sei Será que ele é o top speed do motor travesti? Entrega Mas faz Entrega o que eu tenho Ah, tem que estar vendo se é verdade ou não Que eu não fui na moto Quem foi, foi ele Não tem um número no YouTube Eu só acredito em montar no YouTube Então no próximo vídeo Nós já fazemos uma pré-montagem desse motor? A pré-montagem praticamente já Já fizemos aqui Eu acho que o próximo vídeo agora Já com o campo no olhar Tudo Já com o motor montado aqui fora Isso montado Já encaixou Ah, é, rapaziada Então logo logo Você vai ver o trem funcionando aqui Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho